Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouquinho mais sobre o gigantesco clássico Grenal, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima, eu tô de volta com mais um top 5 foda. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, né? Deixe seu like aqui embaixo, marca seu amigo, seu amigo que curte o tema e se inscreve no canal que eu quero logo chegar a 2 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook que tem novidade todo dia. Bom, a maioria de vocês já deve saber que o Campeonato Brasileiro desse ano já começou, certo? Então por causa disso eu decidi reunir nesse vídeo os 5 maiores campeões nacionais do Brasil. Você sabe quais são? Não sabe? Tá curioso? Então confere aí. Antes de qualquer coisa, só pra deixar claro, quando eu falo o maior campeão nacional, eu tô englobando não só o Campeonato Brasileiro, mas também a Copa do Brasil e até as competições que já não existem mais, como a Supercopa do Brasil e a Copa dos Campeões. Ah, e o critério usado pra desempatar algumas equipes é bem simples. O time que conquistou o título mais recente fica na frente. Então, bora começar. E na quinta posição, inaugurando o vídeo de hoje, aparece o Grêmio, que tem ao todo 8 títulos nacionais, sendo 2 campeonatos brasileiros em 81 e 96, 5 Copas do Brasil, 89, 94, 97, 2001 e 2016 e uma Supercopa do Brasil conquistada em 1990. Só lembrando, como eu falei anteriormente, que o Cruzeiro também tem 8 títulos nacionais, só que ele não aparece nesse vídeo porque ele conquistou os 4 brasileiros e as 4 Copas do Brasil antes do Grêmio. Tipo, ele não conquista nada há 2 anos e o Grêmio foi campeão ano passado. Então por isso o Grêmio tá na frente. Sei lá, é meio confuso, né? O time que conquistou antes eu não coloquei, mas... Sei lá, outros. E por falar nessa competição, bora rever como é que foi esse último caneco do Grêmio. E o Imortal Gaúcho entrou meio desacreditado nessa competição, afinal ele não conquistava um título de expressão nacional desde a própria Copa do Brasil de 2001. Aí nas oitavas ele passou nos pênaltis pelo Atlético Paranaense, nas quartas eliminou o Palmeiras e na semi o Cruzeiro, até que ele chegou na grande decisão contra o Atlético Mineiro. E a vitória por 3x1 em plena Belo Horizonte deu mais tranquilidade à equipe, que precisou apenas de um empate na volta para ser o grande campeão. Ou melhor, pentacampeão. O maior campeão da Copa do Brasil. E com um caneco a mais na quarta posição, aparece o Santos, que tem nada menos que 9 títulos nacionais. Sendo 5 da Taça Brasil, 61, 62, 63, 64 e 65. Um do torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão, em 68. E os campeonatos brasileiros de 2002 e 2004. Além, é claro, da Copa do Brasil de 2010. E é justamente dela que a gente vai falar agora. O Peixe buscava quebrar um jejum de 8 anos sem títulos nacionais. E pra isso ele focou todas suas atenções naquele ano, na Copa do Brasil. E olha que deu certo. No começo ele atropelou na viraiense Remo e Guarani. Depois passou pelo Galo nas quartas e pelo Grêmio na semifinal. Até chegar na grande decisão e encarar o surpreendente Vitória. E inaugurando nosso pódio no lugar do terceiro maior campeão nacional, aparece o dono da maior torcida do mundo. Ele mesmo, o Flamengo. Também com nove títulos, mais com uma conquista da Copa do Brasil em 2013. Três anos na frente do Peixe, por isso que ele tá na frente. E agora eu vou causar uma polêmica. Ao todo são cinco campeonatos brasileiros. 80, 82, 83, 92 e 2009. Três Copas do Brasil, 90, 2006 e 2013. E uma Copa dos Campeões em 2001. E não, eu não considerei a Copa Neon de 87, porque o título foi dado ao esporte pela justiça. Mas agora falando de coisa boa, vamos aí relembrar como é que foi essa conquista nacional mais recente do Mengão. Campeão brasileiro de 2009, o Flamengo não conquistava a Copa do Brasil desde 2006. E o clube queria acabar logo com esse jejum. E conseguiu. Primeiro passou por Remo, Campinense e Asa. Depois, eliminou Cruzeiro, Botafogo e Goiás, até chegar na grande decisão contra o Atlético Paranaense. E depois de empatar por 1x1 na ida, a vitória por 2x0 no Maracanã, deu o terceiro título da Copa ao rubro negro. E o segundo maior campeão, campeão do país é o Corinthians, que se destaca dos demais por ser o primeiro da lista até então, a conseguir encher duas mãos com os títulos conquistados. Não, não, não. Na verdade, são 10. Sendo 6 campeonatos brasileiros, 90, 98, 99, 2005, 2011 e 2015, 3 Copas do Brasil, 95, 2002 e 2009, e uma Supercopa do Brasil conquistada em 91. E o curioso é que o Timão é o único time da lista que conquistou todos esses títulos dos anos 90 pra cá. E agora chegou a hora da gente relembrar essa conquista de 2015. O Tite tinha acabado de voltar pro Corinthians, só que a equipe não começou tão bem assim o Campeonato Brasileiro. E enquanto todos os holofotes estavam voltados pro Atlético Mineiro, o Timão de Uma de Mineiro foi comendo pelas beiradas e terminou o primeiro turno na liderança. Lugar esse que o alvinegro não saiu mais até o final da competição. E o gol do título veio no empate difícil diante do Vasco em São Januário, marcado por Vagner Love quase no fim da partida. Mas o duelo que os torcedores guardam mesmo na memória é a incrível goleada diante do São Paulo, em plena Arena Itaquera, por 6x1, na comemoração do Hexa. Pênalti do Reinaldo, em cima do Romero, partiu Cristian, bateu o gol! Cristian! Gol do Corinthians! E depois de falar tudo isso, enfim, chegamos ao maior campeão do país, o Palmeiras, que detém nada menos do que 13 títulos nacionais, sendo oito campeonatos brasileiros, 1960, 1967 duas vezes, 1969, 72, 73, 93, 94 e 2016. Sim, dois brasileiros no mesmo ano, isso porque naquela época haviam dois campeonatos nacionais, o que é mais ou menos parecido com hoje, com Copa do Brasil e Brasileirão, só que com uma pequena diferença, um campeonato acabou sucedendo o outro, então por isso que os dois têm caráter de campeonato brasileiro. Além disso, o Verdão ainda conta com três Copas do Brasil, 98, 2012 e 2015, e uma Copa dos Campeões conquistada no ano 2000. E agora chegou a hora de relembrar, para a alegria dos palmeirenses, a conquista do Brasileirão do ano passado. Sem conquistar a maior competição do país desde 1994, o então campeão da Copa do Brasil, precisava dar esse título para a torcida. E olha que a equipe entrou pressionada no campeonato, mas logo correspondeu. E mesmo com alguns altos e baixos do início da competição, o Palmeiras chegou na liderança ainda no primeiro turno, fez um segundo impecável, e foi coroado com o título no fim da temporada. E mesmo com o título praticamente garantido no coração dos torcedores, a taça só veio em definitivo no duelo contra a Chapecoense no Allianz Parque, num jogo que foi mais festivo do que qualquer outra coisa, e que terminou com a vitória dos campeões por 1x0, com um lindo gol, meio que sem querer, do lateral Fabiano. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. E como é de praxe aqui no final, eu vou deixar as duas playlists que estão mais em alta no momento, Top 5 e Clássicos pelo Mundo. Não esquece, semana que vem eu tô de volta. Top 5 e Clássicos pelo Mundo.